Fala aí galera, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um Gameplay. Dessa vez aí, eu tô com a Gameplay da M4A Royal Dragon, como eu tinha prometido, se no vídeo passado, se na Gameplay passada tivesse chegado a 270 likes, eu iria fazer a Gameplay com a M4A Royal Dragon. Eu já quero agradecer aqui ao Mano Zero, que foi quem prestou aí a conta pra eu fazer a Gameplay, valeu aí Zero. E cara, nesse vídeo aqui mano, eu tô cheio de avisos aqui pra dar mano, então eu tô comentando esse vídeo aqui por cima. Eu tinha comentado esse vídeo, quando eu gravei a Gameplay, tá ligado? Eu tinha feito o comentário ao vivo na hora, mas como já faz um tempo que eu gravei ela, então apareceu uns avisos aí, eu vou ter que dar os avisos, eu tô fazendo a Gameplay e o comentário por cima, beleza? Eu já quero começar aqui mano, falando do vídeo anterior, que muita gente já tava perguntando se eu tinha saído da TGS, porque minha introdução não tava com a paradinha da TGS, e o que é que tinha acontecido com minha patente, que não tava major, tava capitão ainda. Mano, mas foi só porque eu já tinha gravado a Gameplay que já fazia um tempo, então eu não tinha ocupado e nem tinha entrado na TGS ainda, beleza? Só pra esclarecer aí que a galera tava perguntando muito aí. E cara, é, vamos falar aqui um pouquinho da Gameplay né, pra não deixar um negócio vago aí. Mano, é sem dúvida cara, enquanto é um Royal Dragon mano, é arma rara mano, arma ótima, eu não tenho o que falar de mal, tá ligado? Só que eu não, eu não acho, achei muito bom, é porque tipo, hoje em dia eu pra avaliar uma arma, é, eu sei se ela é boa, não, não vamos dizer se eu sei se ela é boa ou não, Então, se cara, ela mata com um tiro na cabeça mesmo cara tendo de capacete, como no caso ela é M4A1, e vocês sabem que M4A1, até agora que eu conheço mano, não tem nenhuma que mate com, é, sem, que só deu um tiro na cabeça mesmo cara tendo de capacete, então esse, esse ponto aí eu não acho legal, tá ligado? Porque você tem que tirar duas vezes na cabeça do cara, e logo mais hoje em dia que geral no classifier tá de capacete, mas isso aí é besteira, é uma ótima arma, Vocês podem ver aí mano, que eu tô varando geral, é porque, pra quem não sabe, o All Bang dela é 100%, então mano, eu tava metendo bala aí atrás de caixa, atrás de tudo mano, Mas cara, é muito boa arma, é, eu também só não tava um pouco acostumado, tá ligado, com o recoil dela, porque, cara, vocês sabem, eu jogo de AK, Então quando você passa pra um M4A1, e ainda mais que o silenciador, que o recuo dela, eu não sei se é impressão minha, mas fica mais estranho ainda, Então cara, é, foi mano, altas nubadas aí na gameplay, mas, é isso aí, é só, o que importa é eu tá trazendo a gameplay aí pra vocês né, E cara, eu queria, vou começar aqui, falando os avisos, e eu já quero fazer uma proposta aí a vocês, se na próxima, se essa gameplay, é, eu tô cheio de propostas né mano, Eu acho que é duas propostas que eu tô fazendo, é, mas se essa gameplay mano, chegar a 270 likes, próxima gameplay aí, eu vou trazer uma gameplay com AK-47 Metal Liquid, Aquela, aquela mano, que é muito linda, eu tô doido pra jogar com aquela arma mano, então deixa teu like aí, velho, pra ver se a gente consegue, Porque mano, eu quero jogar com ela, beleza, então, é, só isso aí, é só isso aí não, tem muito mais avisos, mas, é, mano, eu tava dando uma pensada, tá ligado, Tava olhando os últimos vídeos do canal, o desempenho do canal, e eu tava muito feliz cara, é, a galera tá dando um feedback legal, a galera apoia muito, Mano, a galera tá deixando like, deixando favorito, e cara, eu sempre percebo nos comentários, que vocês sempre me elogiam, tá ligado, Strode mano, é, seus vídeos são muito bons, tá, me agradecem, e nunca, assim, tirando os vídeos especiais, que, os especiais que eu faço de tantos inscritos, Eu agradeço, né, é, mas eu só agradeço nesses vídeos especiais cara, então, eu queria variar um pouco, eu não queria agradecer só nesses vídeos especiais, Por isso que eu tirei esse vídeo aqui, meio, pra agradecer a vocês, tá ligado, porque mano, vocês só vivem me agradecendo, então, meio que tem que retribuir um pouco a vocês, beleza, Então, cara, eu queria agradecer a toda a galera aí, que tá apoiando, é, muita gente, mano, cara, eu não pense que eu não leio os comentários, qualquer comentário que posta, Eu tô lendo sim, mano, e cara, tem cada comentário, mano, que motivo você ia gravar, mano, vídeos, então, eu agradeço aí toda a galera que tá apoiando o canal, tá dando like, tá divulgando o canal, Eu agradeço de verdade, é, vocês sabem que, mano, eu só não mando salve aqui, porque é muita gente, é, queria até puxar aí, já puxar a respeito desse negócio de salve, mano, Muita gente aí ainda continua me pedindo pra mandar salve, mano, não tem como, cara, eu ainda tô bolando um jeito aqui de fazer, mas, mano, eu vou, sei lá, mano, eu não sei, Mas eu vou tentar, vou arrumar um jeito de mandar esse salve, porque vocês insistem tanto, e também, cara, sou minha lista de amigos, mano, Que a galera insiste também em continuar me adicionando, mas não dá, cara, a lista tá fuita, então não dá de jeito nenhum pra adicionar, é, e eu queria falar aqui sobre uma série, mano, Uma série não, é um negócio que eu já falei, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho aqui, que eu acho que é uma das séries que mais vão interessar a vocês, mano, É a série com inscritos, cara, que é a série que eu tinha, eu não me lembro qual foi o vídeo que eu falei que talvez eu ia iniciar uma série com inscritos e tal, E a partir de hoje aqui, eu vou tá iniciando, hoje não, tá ligado, eu vou tá aqui, eu vou tá meio fazendo as regras, e eu vou dar início a ela com algum colega meu, E depois vocês, vocês vão entender como é o bagulho, beleza, mas vai ser assim, cara, vai ser simples, é, vai ser uma série onde eu vou, é, fazer uma série com inscritos, Vou colocar um gameplay lá e vou jogar com tal, qualquer inscrito lá, é, no máximo vai ser um inscrito só, tá ligado, e o cara tem que ter um microfone legal, Porque senão vai comprometer meu vídeo por causa do microfone do cara, então, mano, é, infelizmente, se você não tem um microfone muito bom, Não vai dar pra fazer a, a gameplay comigo, quase que não sabe o que, a, a, mas aí muita gente, vocês devem estar se perguntando, E como é que eu faço pra participar, Strider? Mano, é simples, é, não, não, esse vídeo não vai tá valendo, mas quando eu postar o primeiro vídeo com o nome, Assim, eu acho que o nome da série vai ser, é, jogando com inscritos, acho que tem um negócio assim, tá ligado, primeiro vídeo quando eu postar, é, com esse título, E vocês sabem que eu sempre posto na minha página no Facebook, cara, e a primeira pessoa que comentar, é, o próximo vídeo de inscritos eu vou fazer com ela, Então, cara, quando eu soltar o vídeo com o título lá, é, jogando com inscritos, vocês já sabem, no Facebook, comenta lá no Facebook, Porque o primeiro cara que comentar vai, vai fazer, é, uma gameplay, é, o segundo episódio da série, é, jogando com inscritos comigo, Mas eu tô enrolando aqui, mano, mas vocês vão entender, se acalmem, e muita gente também tava perguntando sobre live, cara, Mano, live, como vocês sabem aí, eu sou parceiro da TGS, agora eu posso fazer live, agora só, cara, que é complicado, mano, Tem uns colegas meus aí me ajudando, eu tô vendo vários vídeos no YouTube sobre isso, mas é difícil, tá ligado, Eu não tenho previsão ainda de quando eu vou fazer live, mas, cara, eu só digo uma coisa, eu vou fazer, tá ligado, Agora só vocês terem paciência, que eu tô aprendendo a mexer com os programas e tal, mas eu vou fazer, beleza? Então, é, mano, eu acho que esse aí era todos os avisos que eu tinha que dar, é, e eu quero pedir desculpa aí a vocês, Porque eu, na gameplay passada, eu disse a vocês que ia trazer uma gameplay com o Egito, que tem fumaça e tal, Porque, quem não sabe, a Lady Swad, que é a personagem que eu tô jogando aí, ela tem uma habilidade contra a fumaça, Não sei se é contra ou parcialmente contra a fumaça, e eu não consegui botar uma navio que fosse liberar a fumaça, Porque eu entrei lá, tá ligado? Então, me desculpem aí por esse ponto, mas, galera, basicamente é só isso aí, a gameplay, É, não se esquece aí do, do contrato, meu contrato, eu ia falar contrato, cara, não se esquece aí da proposta, Se você quiser que eu traga a próxima gameplay, uma gameplay com a K47 Metal Líquido, deixa teu like aí, É, e é só isso, galera, deixa teu like, é, aciona esses vídeos aos seus favoritos, meu Facebook e meu Twitter, Tá aí na descrição, se você quiser bater um papo, e eu acho que vai ser importante também pra essa série de inscritos, Você curte em minha página no Facebook, que é lá que você vai conseguir participar, e é só isso aí, galera, muito obrigado, Deixo um abração aí pra vocês, valeu aí a quem assistiu até agora, falou, e até mais! E aí